E esse infeliz ele usa lança-foguetes E aí o bicho pega Lança-foguetes, meu irmão, que não pode brincar É, vem o inimigo virado, ó Nossa Vai morrer com a própria granada, ó Já apareceu a galera aqui, ó Na cabeça, já foi Sem conversinha mole Você também, ó Você, você Já foi Nossa Cadê você, você, você Deixa eu recarregar Me dê um tempinho, vai, na moral O bom é ser que essa distância O próprio inimigo não tem condição de acertar muita bala em você Porque a precisão da arma dele não é que nem a sua Cadê, rapaz Se esconda, não Isso, você também já foi E agora você Aí fica fácil, né Mas agora o bicho vai pegar Que o cara vai me atacar com lança-foguetes, velho Cadê? Cadê? Já foi Aí, ó Aí esse infeliz aqui, ó Ele ataca você com lança-foguetes Quero nem chegar perto dele Tá correndo, feliz Murra, na moral Na moral, na moral Murra E você não me mate, não Na moral Sabia que eu ia morrer nessa parte Eu sabia que eu ia morrer nessa parte Deixa eu ver se eu consigo Me virar com a granada aqui Eu sabia que eu ia morrer nessa parte Esse cara Ele é um pé no saco Ó, tem um life aqui Na moral, na moral Deixa eu pegar esse life Na moral, deixa eu pegar esse life Na moral, velho Chega perto, chega perto, chega perto Na moral, na moral, na moral Na moral, vá Murra Murra Uhuuu Deu certo Ah, rapaz Vocês veem que esse cara dá uma canseira, velho Esse cara tem que ficar esperto Porque senão Ele te leva Sabia que não ia dar certo Porque o lança-foguetes dele Ele tem um efeito de Splash Nooo Nossa O que eu achei aqui Meu Deus do céu Um escudo No nível 12 No nível que eu tô Bonitinho Da raridade azul Imune A Eletricidade Eletricidade não Imune ao efeito de Você ficar Eletrocutado Nossa, esse escudo aqui vai Ajudar muito Pois é Eu não consegui Matar o Aquele chefe Que também é um chefe Que merecia ter uma arma lendária Só pra ele Mas não tem Consegui matar aquele chefe Eu queria ter matado ele com o sniper Mas Ele tem esse lança-foguetes Que caramba Desequilibra o jogo Porque Às vezes você fica Escondido Mas não tem jeito O cara Consegue Ele pegar Porque O Cadê? Vai Vai, vai, vai Nossa Porque Você também vai Vai Nossa, eu tô inspirado hoje O lança-foguetes dele tem um efeito de splash E aí mesmo que você ficasse Escondido Poderia tomar dano Aquela história O bordalete tá aquela história Você acha que só você pode apelar Só você é o bonitão Só você apela Mas ninguém apela Aí quando você se dá conta Da realidade Bonita realidade Você se liga que O inimigo também apela Ó, isso aqui A gente vai Tirar essa Essa proteção aqui Posso passar? Não, não passa A gente vai tirar essa Essa rede Cerca elétrica aqui Lá embaixo Cadê? Já foi Bora galera Bora galera Não me decepcione Vai Vai Você Nossa Você já foi Você já foi Nossa Nossa, vai Galera Adora jogar granada Em cima de você Rapaz Opa aí Não é brinquedo não Não é brincadeira Isso aqui não Tem mais alguém aqui? Que é a hora que você para Assim Fala na moral Por favor Que todo mundo já tenha morrido Porque Eu não estou aguentando mais Beleza Vamos ver aqui Nada aqui Nada aqui Como sempre Opa Pegar aqui Esses cachotes aqui Estão ajudando Estou sem bala Quase nenhuma Deixa eu ver aqui Ok É aqui que a gente vai liberar Aquele Aquela área ali Aqueles cachotes Eu peguei uma granada aqui Eu nem vi que eu tinha essa granada Peguei uma granada de corrosão Que vai me ajudar Mais tarde Contra os robôzinhos Que vão aparecer Beleza Vai aparecer Sempre aparece aqui Um inimigo forte Aí tinha que ser Filho da mãe Tentar matar ele Com Uma granada aqui Pronto Já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Pensando Pensando o que Já era Deixa eu cair uma coisa boa Nada Essa galera é tudo Isso aqui pode ser bom Isso aqui Tem um efeito de explosão Por área Também Não Isso é tipo uma granada Que ricocheteia antes Rapaz Eu não vou usar esse negócio Não Tá Aquele tipo de arma Que acaba virando Uma aventura Você usar Ok É aqui que você tira Aquela Cerca elétrica E aí a gente tem que voltar Tem o que aqui Isso Nada 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 E aí a gente tem que voltar Pra ver se tem uma coisa boa ali Normalmente tem Porque tem um caixote vermelho ali Que normalmente vale a pena Né Normalmente vale a pena Você Ver o que que rola Naqueles caixotes É o tipo de caixote Que de vez em quando Você acha até arma lendária Aqui ó Esse aqui ó Vamos lá Me faça uma graça Me faça uma graça Ah não era a graça Que eu queria não Mas Vamos ver aqui Olha Um sniper Do elemento fogo Quase do Que causa quase o mesmo dano Nível 12 Causa quase o mesmo dano Que o Meu sniper da Jacobs Eu vou pegar isso aqui Isso aqui vai Vai ser bom Um revolver da Jacobs Tem que jogar coisa fora Tem que começar a jogar coisa fora Jogar aquela Aquele negócio Aquele negócio que eu peguei Peguei essa pistola da Jacobs A pistola da Tidior A pistola da Bandit Não A pistola da Hyperion Também Não mas Como essa região aqui É basicamente Com inimigos De carne e osso Que só tem inimigo humano Então Esse sniper aqui Vai fazer a diferença Porque Eu acho que O dano extra Que você causa Por combinar O O elemento Com a fraqueza Do inimigo Acho que é 75% 79% Algum coisa desse tipo Depois eu olho Com calma Aqui ó Vamos ver BOOM 730 de dano 200 e pouco Mas em compensação Olha a facilidade Que eu tô matando Esse indivíduo Com Essa galera Com Com Escudo Então Tá aparecendo Galera Demais aqui Com esse escudo E ainda tem um dano Já foi O dano principal Não tá sendo tão bom Quanto aquele do 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 Jacobs Que eu tava usando Vai infeliz Vai O dano principal Não tá sendo tão bom Mas em compensação Eu não preciso acertar Na cabeça do inimigo O sniper da Jacobs Ele tem que acertar Na cabeça do infeliz Porque senão Já era Aqui não Aqui eu consigo acertar Nossa A distância Nossa Consegui acertar Aquele infeliz Com esse sniper Aqui não Eu posso acertar No corpo do inimigo Porque tem o efeito De dano Contínuo Que pode matar o inimigo Com o da Jacobs Não Da Jacobs Você tem que ter mais habilidade Tem que acertar na cabeça Sempre E aí se o indivíduo Não morre de primeira Você tem que dar outro tiro Esse aqui não Às vezes você pode dar um tiro Só na cabeça do infeliz E o E ele pode pegar fogo E pronto Só alegria Não Já tem um Escudo Uma escudo Já é melhor que esse aqui Mas Caramba Uma escudo Nível 12 Olha aqui Já foi Já foi Você já foi Já foi Já foi Já foi Não adianta Querer chegar perto Você já foi O que é isso? Tem alguém aqui? Já foi Sai para lá Cadê? Tem outro ali Boom Também já foi E cadê? Tem outro aqui também Boom Já foi Essa alegria Isso aqui é o que senhor? É um lança-foguetes É um lança-foguetes O primeiro lança-foguetes Aquela pistolinha eu gosto dela Vou deixar ela aqui Deixa eu jogar outra coisa fora Vou jogar Isso aqui fora E eu tenho um lança-foguetes Lança-foguetes é bom Na hora que o bicho pega É bom você ter um lança-foguetes Que aí você Joga Joga o lança-foguetes E mata todo mundo Eu preciso disso aqui Eu preciso disso aqui Porque ele é nível 13 Eu estou com pouco espaço Deixa eu jogar Essa grada fora Pega essa aqui Que eu vou passar de nível Daqui a pouco eu vou passar de nível Já está chegando a hora Deixa eu ver aqui Cadê? Vou pegar Opa Beleza Vai aparecer uma galera aqui Mas Já foi Você também já foi Você já foi E você já foi Já foi Nada Nada Aqui não tem nada pra ninguém Nem adianta Cadê? Deixa eu ver aqui Eu quero abrir esse negócio aqui O Roland Tá ali embaixo Ali ó Tá vendo? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pular aqui Porque na hora que Deixa o pessoal pegar ele O bicho vai pegar Eu vou pular aqui Você vem por cal Você vai achar essa caixa aqui Que pode ter alguma coisa boa Não tem Não tem É paciência É Estamos no nível muito baixo ainda Ainda não dá pra Aparecer coisas assim Muito, muito De alta qualidade Mas tudo bem E aqui Deixa eu ver Ó, um Iridium Tem um O culto do Valt aqui Uma marca Do culto do Valt E aqui você vai fazendo Mais ou menos Que baixar Todas Essas manivelas Que elas vão abrir Todas as As portas Aqui da prisão Mas você pode dar uma olhada Ver se tem alguma coisa Normalmente não tem nada Só aquela mesmo Que tem aqui ó Tá Normalmente tem coisa boa Opa Mais munição Opa Duas armas Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Uma arma roxa Meu Deus do céu Uma pistola Aqui ó Vou trocar Vou trocar minha pistola Dá Cadê? Tô com Meu Deus Tudo bem que ela causa menos dano Mas dá pra usar ela A uma distância maior Ó Que beleza Essa arma aqui Vai ser sucesso Opa 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 Não tinha percebido isso Olha aqui minha gente Olha aqui minha gente Que nós temos aqui Um Sniper Do Da Jacobs Deixa eu jogar o meu sniper velho Vou jogar esse spinning gun Spin gun É Vou jogar esse aqui fora E vou Pegar esse aqui Vocês verem Comparar aqui ó O meu sniper novo E o sniper velho O novo É do nível 12 Causa 243 Dano básico E o velho É do nível 8 Causa 134 Então vamos jogar fora O velho E vamos ficar só com o novo Mas mesmo assim Nessa área ainda vale a pena Você ficar com o sniper De fogo Pelo menos por enquanto E aqui a gente finalmente conhece O Roland Bora velho Cheio de preguiça velho Valt Hunter Eu lá matando um bocado de gente O cara dormindo Figura Quer dizer Quer dizer Se o cara consegue detonar Um bocado de robô Assim na mão grande Porque ele não fugiu daí antes Olha aí Que figura Ah quem Que não conhece O Roland Ele foi um personagem Jogável Em Borderlands 1 E assim E ele é mais ou menos Que nem o Axton De Borderlands 2 Então ele tem Ó Já chegou ali o infeliz inimigo Vai Faz o negócio que você fez agora Vai Quebra o O robô no meio E Cadê Você não era o mozão Ah Estou infeliz Ah Eita Eita Sai correndo Se não o bicho vai explodir Cima de você Beleza Beleza Ah Pera aí 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 Calma Calma Eu vou trocar Porque Esses inimigos Eles são resistentes A A fogo Nossa Cadê Vai E Bum Cadê Tem mais outro aqui Ó Cadê Morra Morra você Esses inimigos Robôs O dano O ponto crítico deles É o olho vermelho E o A galera Tá mais baixo O olho vermelho O olho vermelho E as juntas Cadê você Nossa Você também Nossa Você também Nossa Cadê Cadê Tem um robô ali Já foi Esse aqui morreu E Bum Vai Já foi Morreu Nossa Vai causar o dano Vai causar o dano Que eu quero É Você vira que o negócio Fez sucesso O negócio É Rapaz Resolveu a parada mesmo Cadê esse classe mod Hum Esse classe mod Vai me dar o que? Mais vida E mais reload É Vou deixar ele aqui O que é isso aqui? Nada importante E vamos atrás do Roland Tchau Tchau Tchau